Eu sou médico, meu nome é Luiz Roberto Tenor, me formei em 1968 na antiga WEG, hoje é o ERRAS. E depois de formado, eu tive uma prisão em 1969 por causa da minha participação no movimento de tanto antigo. E depois disso, eu tive cassado pelo AI-5, mas depois disso a minha atividade política era um pouco como médico, prestando assistência a pessoas que estavam procuradas pela ditadura militar. Pessoas não só que passavam mal, iam ao meu consultório, como pessoas também que se feriam em ações de combate contra a ditadura. E fruto disso, um grupo de médicos foi preso em 1972. Eu fui um deles, junto com outros colegas, Adão Pereira Nunes, Almir do Tom, enfim, um grupo enorme. E fui levado para o do Icódio, na Barão de Mesquita. Fui sequestrado no consultório, no consultório fui direto para o Barão de Mesquita. E seria desnecessário dizer o que aconteceu em termos de tortura, de todo tipo de maus tratos, de barbaridades. E depois de algum tempo, eu vim com uma sessão de tortura e vim muito mal, muito debilitado, inclusive, com a perfuração do tímpano. Tive meu tímpano direito perfurado e, a partir daí, eu comecei a ter uma piora do meu estado de saúde e eu dividi a cela lá no do Icódio com um outro preso político de nome Otoniel, que era um funcionário do Ministério da Fazenda de Pernambuco, que estava preso também lá, não sei bem o motivo da prisão dele. E ele, muito preocupado com o agravamento do meu quadro, febrando, febre já, meio falando coisas desconexas, ele ficou, ele começou a gritar que precisava médico, precisava médico, precisava alguém. E foi trazido um médico para me atender. E esse médico era o Ricardo Fayad, que foi meu colega de turma. Durante uns seis anos, nós convivemos na mesma turma na Faculdade de Ciências Médicas da UERAS. E, durante todos esses seis anos, a gente tinha as divergências políticas do movimento estudantil. Eu pela esquerda e ele, como uma pessoa de direita. E, quando eu vi o Ricardo Fayad, eu fiquei um pouco com algum tipo de esperança que ele pudesse, pelo menos, avisar a minha família onde eu estava. Já estava, sei lá, alguns dias sem saber em quanto tempo eu estava preso. E ele simplesmente chamou o torturador e falou para o torturador que eu ainda poderia dar informações, que eu poderia e tal, e que não era um caso grave, que pudesse continuar no interrogatório e tal, não sei o quê. O próprio torturador chegou para mim e falou, olha, quem tem um colega desse não precisa ter inimigos. O torturador disse. É, o torturador. E, nesse dia, não sei se, por que motivo eu não fui mais torturado. No dia seguinte, foi um outro médico, porque eu continuava com febre, continua muita dor de cabeça, e que passou um remédio paliativo e que eu, a partir daí, comecei a ter melhoras no meu quadro clínico. Quando eu saí do DOICODE, depois de uns 20 dias, eu fui para o batalhão de guarda em São Cristóvão e lá fiquei numa cela com o Otoniel, que era esse, não era uma cela, era um quarto do batalhão de guarda, em que tinham mais três presos políticos. O Otoniel, o Príncipe Las Casas, que esteve preso conosco também naquela ocasião, e o Vitorino, que eu não sei bem o nome, mas eu depois li que ele morreu vítima de, enfim, também na tortura do DOICODE. Ele entendia o nome do segundo Las Casas? Príncipe Las Casas. Príncipe? É. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha, ele era funcionário de uma agência, esse Príncipe Las Casas era funcionário de uma agência de automóveis e tinha emprestado alguns automóveis lá para algumas ações armadas na época e tal. Por isso era o motivo de ele estar preso. O Otoniel depois me disse que tinha sido preso porque também encontraram um cheque dele num aparelho que caiu, enfim. E depois conversando com as pessoas todas, porque eu atendi essas pessoas no meu consultório, pessoas procuradas. E na época foi presa também Amena Mayal, foi preso um jornalista chamado Ramayana, que era o pessoal que era ligado nessa época ao PCBR. E essas pessoas todas depois conversando comigo, todas elas falaram que de fato tinha sido de uma forma ou de outra visto o Ricardo Fayad exercendo esse papel de saber se elas continuariam com resistência à tortura ou não. E depois disso eu tive a oportunidade também de conversar com um grande brasileiro que já morreu, um grande médico, que foi o Dr. Adão Pereira Nunes, que também relatou que foi atendido pelo Ricardo Fayad para saber se deveria continuar ou não. E o próprio Adão me falou que pela idade dele, pouparam ele um pouco disso. Essa foi a minha convivência com o Ricardo a partir daí. E depois disso houve um episódio no início do governo, no final do governo Itamar Franco, eu estava em casa, já tinha havido anistia e tal, eu vi uma nota no jornal que ele estava para ser nomeado chefe dos, diretor médicos do exército. E nessa ocasião eu falei que eu procurei a Cecília Coimbra, a Flora Abreu, várias pessoas e falaram, isso é um absurdo, porque esse sujeito me torturou, esse sujeito de uma forma ou de outra, ele não me torturou, mas ele que dizia se eu deveria continuar na tortura ou não na tortura. E conversando com os outros presos políticos naquela ocasião, todos eles relatavam que ele exercia esse papel. Eu posso até ver quem foram as pessoas que tiveram presas naquela ocasião, que podem dar esse depoimento. Eu já cito algumas, esse jornalista Ramayana, hoje ele está na região norte, nesse movimento do Santo Daime, a Emenda Maiol infelizmente morreu já, mas o Otoniel deve estar em Pernambuco, e eu pedi para o meu advogado levantar quem eram as pessoas que estavam nessa ocasião presas junto comigo, que poderiam também dar esse depoimento. Mas, quando eu soube disso pelo jornal que ele ia ser nominado, nós fomos a Brasília. Já era o governo, o ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, e a Cecília Coimbra e a Flora conseguiram audiência, a pedido, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que evidentemente botou para falar com o Zé Gregório. E lá nós relatamos essa situação do papel que o Ricardo Faiad exercia, e que era um absurdo que um governo democrata indicasse ele para o chefe de serviço. O Zé Gregório pediu uma semana, e uma semana depois ele ligou falando que, de fato, eles tinham informações da presença do comportamento do Faiad e que ele ia ser colocado para a reserva, não sei como era a reforma, não sei bem como era o turno. E, a partir daí, todas as informações que a gente tem era que ele estava morando em Brasília. Entramos com uma ação no Conselho Regional de Medicina, ele foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, recorreu ao Conselho Federal de Medicina, foi cassado no Conselho Federal de Medicina, e mesmo com essas duas cassações, o exército o mantinha como médico, não reconhecendo a cassação dele como médico para o exército na época. Então, ele estava impedido de exercer a medicina, não podia ter consultório, não podia ter paciente, mas continuava exercendo a medicina dentro do exército, na instituição exército. Um pouco isso, Rosa, eu acho que teria muito mais, mas eu acho que hoje é um dia importante que a gente apresse esses depoimentos por causa do dia, da necessidade que vocês têm da nota. Mas eu estou à disposição para qualquer esclarecimento e que possa provar. Outra coisa que é importante... Só uma pergunta, por favor, doutor Gisalberto. O senhor ficou sabendo de alguém que tenha morrido também, alguém que ele confirmou que podia continuar a ser torturado e que tenha morrido? Não, eu não tenho essa informação, eu tenho informação de pessoas que foram... Ele acompanhou a tortura. Eu conversei um pouco com o Cid Benjamin, que também esteve com ele lá no DOI-COD, e é isso, enfim, eu não tenho... Em relação a outros médicos, a gente poderia falar talvez em outro momento, inclusive na questão do papel do Hospital Central do Exército naquela ocasião. Não, mas pode falar, pode falar. Não, no Hospital Central do Exército, a experiência, o conhecimento que eu tenho é que lá também existia a tortura. Eu tive um calor, o meu, que formou dois anos depois de mim, o Cláudio Campos, que hoje é psiquiatra. O Cláudio Campos foi preso no início da década de 70 e ele foi violentamente torturado, no DOI-COD, violentamente torturado. E ele, como tinha problemas ligados à digitimia e tal, entrou no DOI-COD e só dizia o nome dele, não dizia mais nada a não ser o nome dele. E as pessoas, porque ele estava em um estado complicado de cabeça, e as pessoas continuaram torturando ele, torturando ele, torturando ele, a um ponto de ele fazer um quadro de insuficiência renal aguda, pneumonia, ia morrendo no DOI-COD e acompanhado, acompanhado por médicos. Não sei se nessa ocasião seria o faiade, mas acompanhado por médicos, ele me disse isso. E até que o médico DOI-COD falou, olha, vai morrer, transfira ele para o Hospital Central do Exército. Ele foi transferido para o Hospital Central do Exército e lá não recebia nenhum tipo de tratamento dos médicos do hospital, proibidos de tratá-lo. Ele estava lá para morrer no hospital. A sorte dele é que tinha um colega dele da faculdade que avisou ao professor Piquet Carneiro, Américo Piquet Carneiro, que era o diretor da faculdade de medicina, um ótimo sujeito, uma figura fantástica, muito ligada à Igreja Católica, que acionou, na época, o Dom Eugênio Salles, ele acionou uma série de pessoas e conseguiu entrar no Hospital Central do Exército para ver o Cláudio Campos. E, a partir daí, ele conseguiu a transferência do Cláudio Campos, que estava sem tratamento, que é uma forma de tortura. Uma pessoa que está em insuficiência renal, pneumonia, infecção, fazendo quadro de sepsemia e a ordem é não tratar. Ele conseguiu tirar o Cláudio Campos e levou para o nosso hospital, que é o Hospital Pedro Ernesto, e, a partir daí, paulatinamente, o Cláudio foi melhorando, 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 saiu do... está vivo hoje, é um psiquiatra, um grande colega nosso. Então, essa questão do médico tem um outro lado que também era que muitos colegas falavam que o doutor Ricardo Fayad, quando tinha alguma ação armada que tinha feridos e não tinha sido preso, ele corria aos hospitais das principais emergências, Sousa Guiar, Miguel Coto, Salgado Filho, Carlos Chagas, etc., para saber se tinha chegado alguém ferido de bala lá e tal, para saber se tinha alguém na sala de emergências ferido com tais ferimentos. Isso, vários colegas, na época, falaram isso e eu... Para a repressão e ir atrás dessas pessoas. Para a repressão, porque o grande problema das pessoas que se feriam em ação de combate era que eles não tinham, não podiam ir para o hospital público, porque se eles fossem para o hospital público, seriam presos. Então, nós tínhamos um esquema médico de apoio. E esse esquema médico, nós alugamos uma casa, fizemos um pequeno centro cirúrgico e começamos a atender esse pessoal. Um bom sucesso ali na rua Dark de Matos. E ali foi que a gente, enfim, tratou algumas pessoas. Esse esquema foi completamente desbaratado pela polícia, porque a gente tratava pessoas de todas as organizações. Então, a gente era o mais vulnerável possível, porque nós estávamos na legalidade, nós não estávamos clandestinos. E até que uma das pessoas não resistiu à tortura, não estou culpando ninguém, estou falando, não resistiu à tortura e abriu o esquema médico, todos nós fomos presos. Então, acabamos todos sendo absolvidos. Depois de algum tempo, o processo correu e nós todos fomos absolvidos, nós médicos. Um pouco isso. E outra coisa que era importante era também o papel do médico no Instituto Médico Legal. Na época, eu conhecia alguns médicos legistas, que eram pessoas bem comprometidas com o regime militar, e que eram médicos do Instituto Médico Legal. E todas as vezes que a gente indagava, a Cecília Coimbra passou alguns atestados para a gente verificar o que estava, toda vez que a gente indagava como é que era aquele laudo da necrópsia, eles sempre falavam que eles não tinham culpa nenhuma, porque a rotina, o protocolo do Instituto Médico Legal era que o médico, o legista assinava, mas sempre tinha que ter uma segunda assinatura. E a segunda assinatura, quem assinava pela segunda vez não era a pessoa que tinha feito a necrópsia. Então, ficava nesse jogo de empurra, por exemplo. O Raio de Bata, em São Paulo, disse isso à comissão da VEB. Eu tinha uma pessoa que dava plantão comigo no Ministério da Saúde da Penha, no posto de emergência da Penha, que era o doutor Janine, que tinha sido meu professor, inclusive, na Faculdade de Medicina, que era do Instituto Médico Legal, e tinham denúncias muito sérias que ele participava disso. E quando eu perguntava para ele sobre a participação, ele falava, eu não fiz essa necrópsia, quem fez foi fulano de tal, e eu apenas era o segundo a assinar. Eles eram sempre os segundos a assinar. Nunca aparecia o primeiro a assinar. Entende? Isso daí ficou sem apuração. Eu queria fazer uma última pergunta, de minha parte, pelo menos a última, porque nós temos que sair para fazer. Mas queria aproveitar o seu depoimento, não é exatamente sobre o acompanhamento médico das torturas, mas é se você tem notícia de que havia uma casa clandestina em Jacarepaguá, para onde eram levados os militantes, que eram presos. Uma casa clandestina que nós estamos procurando, assim como teve a casa da morte em Petrópolis, essas casas clandestinas. Você, no período da sua prisão, você ouviu falar dessa casa em Jacarepaguá? Não, não tenho conhecimento disso. Não tem notícia. Eu saí do Aicote, fui para o batalhão de guarda ali na Avenida Pedro II. E lá fiquei, sei lá, alguns meses. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não. É só, se essas pessoas, entre esses mortos que foram atestados como tendo morrido de outras coisas, o senhor sabe citar o nome de alguém que o Faiad deu um laudo errado? Não, esses laudos me foram entregues pela Cecília, para que eu pudesse tentar ajudar nessa coisa. Porque eu, sendo da UERJ, o diretor do Instituto Médico Legal era médico. E era diretor da Faculdade de Direito da UERJ, onde eu era professor. Então, que era o doutor Nilson Santana. Era o diretor do Instituto Médico Legal, era o diretor da Faculdade de Direito da UERJ, e era a pessoa que era meu colega de universidade. E ele sempre se negou a falar sobre isso, falando que nós todos estávamos em campos opostos. Olha, então, nós queremos agradecer muito a sua participação, esses depoimentos ficarão registrados e guardados, não só para o trabalho da Comissão da Verdade, mas para todos os historiadores, todos os estudantes, todos os pesquisadores, que virão depois, com certeza, além de ficarem aqui no Arquivo Nacional, muitos outros centros, por exemplo, o próprio Ministério Público, já nos pediu também uma cópia desses documentos, de modo que eles serão utilizados de formas diversas, mas vale a pena prestar esse depoimento, com independência do sofrimento e dos traumas que existem e que são revividos nesse momento. Mas eu lhe digo que é um trabalho muito importante para o nosso futuro, para o nosso presente e para o nosso futuro. Obrigada. Eu que agradeço, me emociono muito, mas estou à disposição.